Música Olá, muito bom dia pra você. A gente começa mais um Em Alta neste sábado 18 de dezembro. Muito prazer em ter sua companhia. Olha só, nascido em Recife, Pernambuco, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão e doutor em Políticas Públicas pela mesma universidade. Dadoou-se em Economia e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, USP. Em 1990 e 1991, concluiu o mestrado em Economia no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas em 1997. Entre 2015 e 2019, exerceu a presidência do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos e MESC, da CEPLAN Maranhão, tendo ocupado também o cargo de secretário extraordinário de programas especiais do governo do Maranhão. Atuou como economista junto ao Citibank, Credit Suisse e First Boston e tendo também exercido a coordenação geral da conjuntura econômica junto à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Felipe de Holanda foi também conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia, COFECOM, entre 2016 e 2018. E foi presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cristiane. Eu estou com a pessoa certa para falar sobre todas essas questões e para a gente poder fazer um balanço desse ano bastante tumultuado e cheio. Desafiante, né? Desafiante para a gente. E eu queria começar te perguntando, a gente está aí no momento indo para a terceira dose de vacinação, muitas controvérsias, né? De que forma que você pontua a crise econômica em meio ao Covid-19? Bom, a pandemia é o que alguns economistas chamam de cisne negro. Ela é um acontecimento completamente fora da normalidade, né? Não estava previsto. Não estava previsto. Ela teve impacto mundial e ela desorganizou momentaneamente a demanda, principalmente no setor de serviços, né? E também as cadeias de produção pelo lado da oferta, né? Então, nós estamos vivendo uma transição. Felizmente, a vacinação é uma realidade e ela, de fato, está dando conta. Inclusive, imagino que consiga também deter a Ômicron, por exemplo, né? Claro que existe um cenário da gente voltar ao início da pandemia e aí a gente conhece um pouco o roteiro, só que com um tecido social muito piorado. Mas a verdade é que a economia mundial começa a sair, né? Principalmente os países mais ricos, que conseguiram estabelecer uma cobertura vacinal. O Brasil surpreende pela intensidade, né? Pela adesão da população à vacinação. Aqui a vacinação vai a 90%, mesmo com fake news, mesmo com terraplanismo sanitário. Mas os problemas que a pandemia trouxe, elas vão condicionar a economia mundial no curto e médio prazo de uma maneira bastante séria, né? Por exemplo, a inflação. A inflação é um fenômeno mundial. Os Estados Unidos agora bateram em 6% acumulado em 12 meses. É muito pro padrão deles. Nós estamos indo pro dobro, né? Estamos com 10,75% de IPCA acumulado até novembro, né? Vamos fechar o ano nesse patamar. E isso tá trazendo uma subida de taxa de juros forte pra poder conter a inflação. Os Estados Unidos nem começaram a fazer isso, né? Então, assim, nós temos desafios que são desafios, primeiro, estruturais, em uma economia que não cresce desde 2015, de uma economia que tá se reespecializando pra ser um fazendão exportador de minérios. E é isso que tá dando... E que o mercado interno, desde 2015, ele contrai, né? E a estrutura, digamos, duas mudanças constitucionais nas relações de trabalho, no meio de uma recessão. Então, você teve... Assim, o Brasil tá sentindo os efeitos da pandemia de uma forma mais intensa, porque ele tava numa situação de uma estagnação prolongada depois de uma mega recessão. Sim. Os nossos desafios são grandes, né? Então, assim, olhando pra 2022, a gente sabe que a gente vai ter inflação importada. Nós continuamos numa crise energética. Ou seja, os reflexos todos vão chegar aqui no Brasil. Vão chegar na América Latina, no Brasil... Já chegaram, né? Já chegou, mas isso deve se agravar um pouquinho mais, se acha, no primeiro semestre aí de 2022? É, eu acho que por dois aspectos principais, né? O primeiro, nós estamos vivendo um abalo no estado de confiança sobre a política econômica, né? Exatamente porque o governo Bolsonaro, né? É um governo que, pra se sustentar politicamente, ele precisou, digamos assim, abandonar as restrições fiscais. Então, você tem um grande questionamento sobre a capacidade que você tem de controlar as contas públicas. Isso porque, principalmente, quer dizer, aqui vai uma crítica aos economistas liberais que estão aí desde 2015, né? Você não tem receita porque não tem atividade econômica, porque destruiu o investimento público, o investimento privado. Nesse horizonte, os caras estão dizendo o seguinte, olha, só em 2023, esperando que você tenha um governo capaz de governar, né? Então, a primeira fonte de dificuldades que fez com que, assim, o sistema Focus do Banco Central, que acompanha as projeções de crescimento do PIB pelas principais consultorias econômicas, departamentos econômicos de bancos, de grandes empresas, né? A média está achando que no ano que vem nós vamos crescer zero. Ainda com uma inflação grande, principalmente a inflação dos mais pobres, né? Ou seja, esse investimento privado ainda não olha, não consegue enxergar essa luz aí no final do túnel? Uma parte dele, digamos, que está relacionado à atividade agro e minero exportadora e, digamos, esses eixos radiais de exportação, portanto, porto, ferrovias, essa coisa avança, essa coisa avança até pela velocidade, sem desrespeitando as restrições ambientais. A gente está vendo o que está acontecendo. Então, essa coisa vai muito bem, obrigado, e ela se alimenta do real desvalorizado. É bom para o exportador, né? O problema é que esse estilo de crescimento, em detrimento da indústria, nós estamos vendo um processo de desindustrialização no Brasil que vem de meados da década de 90 e não parou. Seja durante os dois governos do PSDB, seja durante os 3,5, não vamos dizer 3,5, apenas 3 do PT, né? Depois de uma crise. Então, o investimento está lá embaixo, né? Mas o que eu dizia para você é o seguinte, por que o Brasil não se recupera da mesma forma, por exemplo, como a economia norte-americana, ou o México, ou o Chile? Primeiro, né? Porque existe uma grande incerteza sobre a continuidade da política econômica. Sim. Quer dizer, você tem a capacidade de governar e a capacidade de manter as restrições fiscais. A segunda coisa é o seguinte, nós, com essa puxada de juros que nós fizemos, porque a gente sabe o impacto que tem na contração da demanda agregada, é o que deve levar o PIB do ano que vem, provavelmente, abaixo de zero, acredito, né? Em vez do câmbio valorizar, de atrair investimento estrangeiro, as pessoas estão tirando o dinheiro. Então, nós estamos, digamos assim, nós estamos colhendo uma desvalorização do real, que é muito além do que o fundamento da economia está dizendo, por causa das expectativas. Agora, você acha que esse momento, se a gente for analisar e olhar um pouquinho a história lá para trás, a gente vai perceber que esse momento é o mais grave dessa instabilidade, dessa falta de crença numa política de governo? Porque me parece que isso é muito Brasil, né? Então, a gente vai atravessando governos e a gente vai vendo essa política econômica e a gente vai vendo o mercado respondendo às políticas econômicas que já foram implantadas aí, né? Ou você vê esse cenário agora como um cenário mais dramático? Eu vejo como a continuidade de uma crise civilizacional, que ela começa em algum momento em 2013, né? Dali em diante, eu acho que nós esgarçamos o nosso tecido social, digamos assim, aquele PT, PSDB e Globo, que era meio assim, digamos assim, o establishment, eles vão sendo deslocados por demandas que vêm das ruas, no sentido, olha, houve 20 milhões, a geração de 20 milhões de empregos formais entre 2004 e 2014. Não é pouca coisa, né? A maior parte desses empregos, empregos de pessoas pobres, até dois salários mínimos, 85%, principalmente no setor de comércio, de construção civil e de serviços, de baixa produtividade. Essa galera conseguiu financiamento para comprar casa, conseguiu comprar automóvel, conseguiu emprego formal, filhos na faculdade, filhos, né? As coisas iam muito bem, mas estavam faltando, digamos assim, as bases para sustentar essa capacidade de crescimento, que era um investimento, que era uma estratégia de longo prazo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, e isso era possível por causa da valorização dos produtos que o Brasil estava exportando, por causa do adensamento da industrialização chinesa, esse momento dura até 2012. Nós andamos, é como se a gente estivesse indo com um barco relativamente pequeno, um mar calmo e vento de, como a gente diz, o vento que vem de trás, né? O vento de popa. É o perfeito. Nós cingramos, houve um crescimento da renda média, mas também das expectativas dos brasileiros. E a realidade é que os brasileiros ficaram em cidades com trânsito caótico, sem infraestrutura básica, a educação não avançou, né? É, porque se teve acesso à habitação, mas habitação financiada, e muitos desses imóveis financiados hoje estão sendo pagos, né? Onde os imóveis? Em locais sem equipamentos urbanos, né? O problema urbano, ele cresceu. Em 2013, ele foi capturado por uma narrativa que colocou a questão, digamos, judicial, o financiamento eleitoral e essa relação com o sistema político, que não era apenas privilégio do governo federal, a gente sabe, né? Colocou isso como centro do debate político e radicalizou posições, né? E a partir daí, aconteceu uma coisa curiosa no Brasil. Tudo que é público e tudo que é estatal passou a ser objeto de escárnio do mainstream político. Um ex-presidente foi preso com base, né, naquilo que representava um pouco esse salto, mas um salto populista, né? Digamos o seguinte, essa grande recessão, ela foi fabricada pelo isolamento político e pela incapacidade de entender, né, digamos assim, de criar para o Brasil um novo eixo de crescimento que possa adensar o mercado interno. Então, virou lá fora, o preço do minério caiu a 20 dólares, inviabilizou um monte de... e nós entramos em um ajuste recessivo permanente, né? Salvamos um pouco da crise financeira, porque a dívida começou a crescer, com o teto. E o teto é uma coisa curiosa, ele era necessário, estamos vendo agora a retirada do teto, o que está fazendo com as previsões de inflação, né? Mas ele obriga uma coisa que é antikeynesiana, pensando no Keynes da Grande Depressão, lá da década de 30, nós temos uma economia estagnada, com um investimento muito baixo, e você precisava ter o quê? Um investimento público estruturante, puxando o investimento privado. Nós temos uma pauta enorme de coisas que nós precisamos fazer que geram emprego, como, por exemplo, o saneamento básico, que é o básico, né? Para não falar os desafios, por exemplo, da infraestrutura de comunicações, de ter 4G, 5G, para o uso dos alunos. A gente é um país, um dos mais excludentes da América Latina, em termos de rede, né? E essa é que a questão aumentou a excludência no mundo todo, e no Brasil está aumentando mais, porque nós estamos, como se diz assim, de motores apagados, desde 2015. Se você pegar a estatística de emprego na construção civil, hoje, no Brasil, está inferior a 2012. Na indústria de transformação, né? Então, essa coisa, nós entramos num ajuste fiscal permanente. Pela lei do teto, você corta, é obrigado, já que o gasto previdenciário, ele cresce automaticamente, vegetativamente, até pelo envelhecimento do funcionalismo público. Então, a parcela que vai para os gastos discricionários em saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia, e os investimentos em infraestrutura, eles vão tendo cortes per capita. Então, nós entramos nesse moinho satânico que você destrói a receita pública, aí você tenta corrigir o déficit cortando a despesa, e a despesa é um gasto que é intensivo em salário. Felipe, se a gente olhar para esse caos que você fala, que você utiliza essa palavra satânico, porque é algo bem feio, bem estranho, aquilo que a gente está vivenciando, todo mundo perde, mesmo quem está lá no topo da pirâmide, e isso vai despencando até embaixo, porque a gente tem ali um número maior de miseráveis nesse país, e a gente tem quem investiu muito e quem investiu pouco também numa situação bem complicada. Mas seria que está, sabe? Você vê, por exemplo, o apoio político a esse governo, como, digamos assim, na sua formação, um governo de orientação liberal, que o empresariado disse assim, vamos apostar nisso aqui, porque a alternativa é estatizante, etc. E dentro dessa orientação, eu lembro bem daquela reunião ministerial, que todos nós temos vergonha de ter assistido, em que o presidente disse, olha, eu indico o secretário executivo de qualquer ministério aqui, menos no do Guedes. Por quê? Qual a expectativa, digamos assim, que grupos que apoiam o Guedes, que apoiaram este programa, que não é capaz de tirar o país do baixo crescimento, mas ele é capaz de fazer privatizações muito interessantes, ele é capaz de priorizar determinados gastos, enfim. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, o nosso problema é um problema de falta, falta de crescimento industrial há 40 anos. Mas mesmo quem apostou nessa ideologia do atual governo, de um governo mais liberal, talvez tenha se machucado um pouco também, né? É, mas assim, tem gente que está ganhando. Tem gente que esse setor, minerais, exportadores, o pessoal da commodity, né? Os serviços financeiros de... Só que é um Brasil bem menor. Qual é o problema aqui? O problema é muito mais do que uma falta de um problema econômico, né? Eu acho que é falta de uma coalizão social que priorize, digamos assim, uma modernidade, né? calcada, digamos assim, em aprofundar a cidadania econômica, né? Certo. Então, assim, o que eu vejo no Brasil, eu não sou pessimista, estou dizendo assim, nós estamos desdobrando uma crise, que é uma crise de modelo de crescimento há 40 anos, e uma recessão seguida de uma estagnação de uma pandemia, e com uma política econômica que ela está destruindo a receita e ela não está permitindo uma consertação sobre o investimento. E é o investimento que tira o país da crise, como foi nas outras crises, né? Quando a gente observa os Estados Unidos hoje, por exemplo, conheço o termo Bidenomics. Bidenomics, na verdade, é uma reunião de políticas e programas que está sendo posta também como saída para os países europeus e que ele tenha, assim, dois eixos básicos. Um, nós podemos chamar que é a questão sanitária e a transição para uma economia industrial da saúde. Todo mundo sabe que na próxima pandemia, que espero esteja vários anos à frente, nós não vamos ter, poder ter mais dependência de respirador, de equipamentos hospitalares, que nós vamos ter que mudar a forma de, né, a vigilância epidemiológica. A gente passou já por essa experiência de como fazer. E isso vai dar um vetor de industrialização. Agora, quem pode fazer isso? Quais são os países, né? Na verdade, está se tornando mais excludente, porque a tecnologia, os saltos são muito grandes e a gente está meio que ficando para trás, né? Então, esse é um eixo. O outro eixo é a transição energética por causa da crise climática. Eu quero falar com você sobre transição energética e sobre essa crise da energia que a gente vive hoje, daqui a pouquinho, depois desse bloco, desse intervalo que a gente vai fazer rapidinho. A gente volta já já. Voltamos com o programa em alta neste sábado e a gente conversa com o economista Felipe de Holanda. Felipe, você falava no bloco anterior, no finalzinho, sobre a questão da crise energética, né? E a gente está vendo que um dever de casa que deveria ter sido feito lá atrás, não foi feito, né? Investimento nessa tecnologia para que a gente hoje não pudesse ter uma energia mais barata, né? E até mais limpa, né? Então, a gente ainda está bem atrás, ainda trabalhando nos primeiros passos dessa energia limpa e pagando uma conta muito cara, né? Sim, é verdade. Quer dizer, na verdade, o ponto de partida do Brasil é de uma matriz principalmente fincada na energia hidrelétrica. Só que acabou o espaço para crescer por aí porque a gente não pode mais ficar inundando. Ela é boa. Quer dizer, se você for ver a Europa, carvão ainda é a principal, eles vão acabar com isso na China, na Índia, os Estados Unidos usam as térmicas e nós, o que nós estamos fazendo mais recentemente é crescendo na direção dessas energias como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, né? Até de uma forma rápida, né? Por outro lado, quando a gente vê o plano de investimentos da Petrobras de cinco anos, que deveria ter um vetor grande no sentido de pensar biodiesel, de pensar combustíveis alternativos, todas as grandes petroleiras, principalmente as europeias, estão nesse caminho por causa da regulamentação, eles aqui estão apostando, dobrando a aposta, triplicando em exportar todo o petróleo possível e importar combustível, né? Então, assim, o que eu vejo é que o Brasil que foi desde 92, com a Eco, 92, que era um país avançado em termos de proteção ao meio ambiente, e nós estamos vivendo dois, três, quatro anos de passa-boiada, de desconstrução de legislação importante, né? A gente vê aqui no Maranhão como a violência contra lideranças comunitárias, indígenas, né? quilombolas, né? Então, é um momento em que desbalanceou seriamente aqui. Nós estamos na contramão nesse sentido, né? Porque, evidentemente, há muito financiamento para quem conseguir fazer boas políticas de impacto ambiental. Se nós olharmos o Maranhão, eu lembro de certa vez, enquanto estava na presidência do IMESC, que nós organizamos um seminário transversal. Vamos conversar sobre as questões, vamos alinhar os problemas que nós temos no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado, né? E eu lembro que um dos que foi, assim, crítico era a questão do Rio Itapecuru. Por quê? Porque o Rio Itapecuru, nos últimos 20 anos, ele perdeu quase metade da vazão dele. E 42 municípios dependem, né? Ele passa. Inclusive, é capital. É, ele atravessa inúmeros municípios, né? Do seu alto curso até aqui. Lá no Parque de Miramu, no sul do Estado. E você tem, agora, tem notícias estarrecedoras de que estão ali na nascente do Alpercatas. Você tem gente roubando água por ali. Sabe? Então, coisas assim. E você vê políticas públicas que não são efetivas. No sentido que você tem que ter um projeto de longo prazo, né? Agora, nós dependemos em São Luís, majoritariamente, a água vem do Itapecuru. O Mearim, tem Cunha Salina 100 quilômetros adiante, né? Então, assim, fica difícil a gente pensar sem políticas diferentes, digo, mais efetivas, mais concentradas, sem uma conscientização maior dos municípios e da ação do governo do Estado, mas também das populações no sentido de que a gente tenha água aqui. Como é que você pode pensar em mover, por exemplo, indústria aqui no continente próximo, tendo, por exemplo, uma ferrovia com o melhor minério de ferro do mundo, uma propensão natural para você verticalizar essa cadeia que a gente discute, também a questão de atingir onde de fato gera emprego se você não consegue ter essa infraestrutura básica de água. E a gente está falando de um Estado que tem uma natureza extremamente rica e generosa em termos de água, de fauna e flora e que poderia ser melhor explorado. A gente está falando de um litoral imenso onde a gente por exemplo não tem investimento na área de pesca e não tem uma indústria de pesca grande. Aqui é o paraíso da carcinocultura, mas nós temos uma indústria relevante, mas muito menor do que o seu potencial. Nós temos duas bacias leiteiras no Estado do Maranhão e nós sofremos com a falta de certificação para fazer comércio interestadual, interestadual, não temos selo e portanto importamos mais de um bilhão de reais deve estar chegando a dois de laticínios. Então são coisas a carne que é um... Nós temos 12 milhões de hectares agricultados no Estado, mais da metade está com a pecuária extensiva ou perto da metade, enquanto que a gente faz toda essa produção granelheira e mais a agricultura familiar com 13%. Sim. Eu queria pedir para a produção colocar um VT para a gente ver e analisar um pouquinho do rendimento médio desse trabalhador brasileiro, trabalhador maranhense. Vamos ver o VT para depois a gente conversar? Vamos ver. Os dados foram compilados pela síntese de indicadores sociais. Segundo o informativo, o Maranhão tem o menor rendimento médio recebido pelas pessoas ocupadas, cerca de R$ 1.400. Entre todas as unidades da federação, o número aqui aponta que o Maranhão teve o menor rendimento de R$ 662,00, seguido por Alagoas com R$ 768,00. No rendimento domiciliar per capita, as famílias maranhenses ganham menos que em qualquer outro estado brasileiro. Em média, cada residente passa o mês com R$ 662,00. No Distrito Federal, primeiro colocado no ranking, esse valor passa dos R$ 2.300,00. Quando a gente olha esses números, a gente observa aqui no caso pelas unidades da federação, o Maranhão é o que tem maior proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza, com 14,4%, seguido de Pernambuco com 11,8% e Alagoas também com 11,8%. Já quando a gente vai ver as pessoas em situação de pobreza, o Maranhão também lidera o ranking com 48,3%. O estudo também apontou um aumento na taxa de desemprego do Estado. Em 2019, 14,1% dos maranhenses não tinham emprego formal. Esse número subiu para 15,5% em 2020. E ao invés de a gente ter uma redução comparando 2019 com 2020, haveria, na realidade, um aumento da pobreza e da extrema pobreza, atestando que esses programas foram muito importantes, especialmente no período pandêmico, que vivemos e estamos vivendo. Felipe, a gente tem aí uma população maranhense, ou seja, a gente tem um dado que o Maranhão é o estado onde mais pessoas vivem de programas sociais. Isso não é um dado positivo, não deveria ser assim. E a gente sabe também que todos esses dados aí, a menor renda per capita do país, isso não tem a ver só com a crise, só com a pandemia. A gente já vê nesse cenário aí, um cenário que se agravou mais ainda. Cristiane, a gente pode ler nas estatísticas do mercado de trabalho, da PNAD contínua, essa realidade que o João Ricardo aqui do IBGE, nosso escritório do IBGE aqui do Maranhão, que ele muito apropriadamente disse. O que acontece é o seguinte, aqui, no estado do Maranhão, como em vários estados do Nordeste, principalmente do Norte, o mercado de trabalho é mais desestruturado do que na média. Então, enquanto que na média nacional, a cada quatro, trabalhadores, dois, tem carteira assinada, são estatutários, militares, funcionários públicos ou empregadores, no Maranhão apenas um em cada quatro. Então, começa daí, quer dizer, quando você tem uma estrutura de um mercado de trabalho caracterizado por uma enorme subutilização, então, você vendo, primeiro, a taxa de desemprego é mais alta do que a média, inclusive, regional. Nós estamos aí com 16%, 15 e tanto, 16%. Mas nós temos um outro fenômeno que é o desalento. Trabalhadores que não são computados como desempregados. Meio que já desistiram, é isso? Pelo menos, pelo menos, nessa situação, eles não têm o dinheiro para se deslocar, a capacidade de se apresentar e, sobretudo, não têm vagas. Quando a gente olha para o Nordeste, mas especificamente Maranhão e Bahia, diante da crise de 2015 para cá, e compara, por exemplo, com o Sudeste, o que aconteceu, o movimento geral do país foi a redução grande de trabalhadores com carteira assinada e você cresceu bastante aqueles sem carteira assinada e aqueles conta própria. No Maranhão, nós tivemos também um impacto grande, não foi tão grande por causa do eixo exportador, mas um impacto grande no emprego formal com carteira assinada. E o emprego sem carteira assinada cresceu. agora, quando a gente vê os conta própria, de 2014 para cá, nós saímos 500 mil conta própria, deixaram de ser computados como conta própria, principalmente na produção agropecuária. Esse pessoal está numa transição para uma situação urbana, esse pessoal não tem inserção laboral nenhuma. Eu estou dizendo o seguinte, antes da pandemia, esse fenômeno, você explica por que a nossa renda é tão baixa, porque o volume de subutilização da força de trabalho, o número daqueles também que preferiam trabalhar mais horas, porque eles trabalham em jornadas pequenas, então, essa questão é o seguinte, nós não temos um motor do emprego aqui, então, se eu pegar, por exemplo, as estatísticas de trabalho de 2020, não, de 2019, que foi o PIB que saiu, você vê que a indústria da construção civil segue demitindo gente desde 2013, 2014, a indústria de transformação também, embora ela seja pequena no Estado, e os serviços agora estão voltando para onde eles estavam lá em 2014, veja só, isso aqui, a gente já recuperando da pandemia, quem é que está mandando bem? A extrativa mineral, por causa do gás, né, então, assim, é uma questão, o Maranhão, na formação da sua massa de renda, ele depende mais que proporcionalmente, como Estado nordestino, e particularmente aqui, de transferências federais, fundos constitucionais para o Estado, que é metade da arrecadação, para os municípios é 80%, foi para baixo, programas sociais, deram uma fechada, agora vem o Auxílio Brasil, o problema do Auxílio Brasil, né, vai para 400 reais, mas ele dá para todas as famílias o mesmo dinheiro, você tem 2 milhões e meio de famílias de uma pessoa, vão receber 400, você tem 5 milhões de famílias de 4 pessoas a mais, E a grande questão é quem paga a conta. Não, mas as crianças não vão receber mais dinheiro, a família de 4... Ou seja, diminuiu o número de pessoas que vão receber esse benefício. Até, quer dizer, eles estão aumentando de 13 milhões do cadastro do Bolsa Família, né, para 17, deve chegar. Vão receber somente até o, como é que chama? Dezembro do ano que vem, agora, enfim, estão tentando perenizar o programa, mas eu digo o seguinte, do ponto de vista dessa estrutura de informalidade extrema e de pouca capacidade de gerar renda internamente ao Estado. Você está com um programa que ele está desbalanceando, você não aumentou significativamente, você dobrou o dinheiro que cada criança recebe, porque você está dando 400 reais, quer dizer, uma volta atrás em relação ao Bolsa Família porque você está também desinstitucionalizando, deixando de estar com a Secretaria de Ação Social do município, vincular, né. Essas políticas integradas que foram sacrificadas de... Super importantes. Cortes, né, cortes muito grossos. E a gente sabe que a gente precisa, o que, assim, o resumo do que o João Ricardo estava apontando ali e o reconhecimento dessa fragilidade é que aumentou a carga de independência. o número daqueles que estão trabalhando para aqueles que precisam ser apoiados porque não tem nenhuma capacidade de renda aumentou muito no Maranhão com a mega seca de 15, 16. depois com a super recessão que tirou 11% da renda per capita dos Maranhenses depois a gente ficou no pibinho broxado. Três anos. Aí, e agora, assim, o que a gente vê? Está ruim para todo mundo? Não está. Não está. Você tem operações aí, o pessoal do exportador, a tancagem, né. Agora, e a produção de alimento? Né? Assim, o que a gente vê no cenário internacional é que a consertação política está levando para programas de natureza keynesiana que tem a questão da indústria da saúde como é que você se movimenta e com uma estratégia de longo prazo tem a questão da transição energética não dá para não ser e nós temos aqui toda uma capacidade de atrair financiamento para projetos eu digo Maranhão inclusive o Brasil assim que saiu dos governos o terraplanismo nessa área e a outro eixo é o eixo da cuidadania E fala um pouquinho do que você chama de cuidadania assim eu acho esse termo super interessante né e ele suscita para a gente várias questões como que o cuidado e como que a economia ela é um vetor extremamente importante porque se uma economia vai mal socialmente nós estaremos muito mal e são são situações muito imbricadas política economia e as questões sociais então tudo isso a gente tem lá na ponta o meio social que vai sofrer se isso aqui estiver em crise sim é o seguinte eu acho que o termo cuidadania foi forjado por um dos redatores da revista Piauí do grupo Folha mas eu acho que é uma sacada no sentido de que aumentou a carga de dependência em escala mundial né a gente não sai da pandemia em termos globais se você não vacinar a África toda bingo também você tem que cuidar dos terraplanistas sim que tem na Europa os caras que tem microchip nanochip dentro da vacina e você vai ser controlado pelos laboratórios sabe essas coisas lá é um problema real né você lotou os hospitais foi pior que a primeira onda na Alemanha esse tipo de gente né esse tipo de descrença de né agora o cuidadania é o reconhecimento de que você precisa ter uma ação capaz de cuidar dos sequelados dos órfãos dos desempregados dos desempregados estruturais então vamos pensar por exemplo eu tive a felicidade de ter passeado em Paris e ter ido a Notre Dame Notre Dame sozinha aquela igreja recebia 20 milhões de turistas por ano hoje e a França mais do que a sua população de turistas o Brasil recebe 8 milhões de turistas a gente tem muito pano pra manga porque inclusive um dos eixos que tem que ser incentivado no Maranhão é o turismo mas o turismo com saneamento porque turismo sem saneamento dá resort e não resolve o problema e dá teens o que está acontecendo lá em Ateens por exemplo sim quer dizer sabe nós vamos expulsar a galera vamos fazer um monte de resort bacana costa verde e tal larga a coisa pra lá e põe uns outdoor deixa o povo não é então assim a concepção então veja os caras estão desenvolvendo políticas na Europa pra lidar com o mundo em que a circulação de pessoas vai diminuir consideravelmente então todo um modo de vida você imagina o que era você ter uma quitanda perto da Notre Dame por acaso eu conheci um casal que vivia disso eles eram pós-doutores e tal mas aquilo eles não largavam de jeito nenhum bom acabou a quitanda deles acabou talvez permanentemente então assim como é que nós vamos lidar com essa exclusão social sem abrir mão da democracia porque tem um jeito que o Brasil tá meio que nesse rumo que é o seguinte vamos armar todo mundo certo vamos transformar a questão social em tiro na cabeça tem um governador doido lá felizmente saiu né do Rio de Janeiro é graças a Deus né quer dizer sabe então eu vejo assim que o Brasil pra superar essa crise ele precisa voltar a 2013 ele precisa desconstruir certas narrativas e aí a gente olha pra um estado em crise eu falo em estado do ponto de vista institucional e a gente olha pra economia ah mas não é porque a economia é pra democracia não porque a democracia brasileira ainda é um bebê não é bem assim né a gente precisa sair um pouco dessa frase de que a democracia brasileira é um bebê e olhar essa democracia do ponto de vista mais forte como fortalecê-la é claro que esse estado esse estado institucional ele sai fragilizado as instituições elas fogem do seu papel a gente vê um supremo tribunal federal desvirtuado a gente vê um congresso desvirtuado e a gente vê um executivo também perdido e desvirtuado né é possível como onde é que está o segredo pra que essa democracia ela sobreviva eu acho que ela respira um pouquinho é bom em primeiro lugar voltando ao tema da cuidadania nós precisamos ter uma consertação social no Brasil capaz de avançar nesses três eixos com políticas de estado né assim não tem projeto de digamos de desenvolvimento econômico sustentável se você não lidar com as questões ambientais né e nós temos condições de lidar de forma estruturante como isso trazendo dinheiro inclusive tem um o Maranhão mesmo ele está subfinanciado na área ambiental se melhora a governança se melhora né se você bota lá monta escritórios e começa a né a a construir projetos contrata consultorias persevera naquilo nós temos bastante coisa pra fazer nessa área porque nós ainda temos espaço apesar de que né é eu acho que a gente precisa de uma consertação social pra garantir solidariedade né e aí nesse sentido precisa mudar a chave a cabeça das pessoas porque eu vejo mesmo a dinâmica voltando dentro dos grupos de whatsapp familiar entendeu uns caras que dizem cara você vive na Venezuela outro cara você vive no sabe nos Estados Unidos e Yanke sabe e narrativas né que simplesmente veja a democracia brasileira é forte é forte porque ela já aguentou muito aguentou dois impeachment né só que ela funciona de forma defeituosa no sentido de que nós temos uma casta de político partidário nós temos 35 partidos mas não sei quantos pra serem criados eles não conseguem impor fizeram a cláusula de barreira e já flexibilizar com a tal de federação né então e me parece que o sistema político tá falhando infiltrar as demandas que a população tem né e tá respondendo a esse eixo da cuidadania né a coisa assim se a gente não aumentar o gasto social e não cuidar da saúde das pessoas e não amparar nós vamos ter anomia vamos ter ruptura eu lembro de 1983 eu lembro de saque do supermercado teve uma seca eu lembro de grupos armados né de vigilantes batendo em nordestino batendo em gay né eu cresci na cidade de São Paulo que era tremendamente violenta tinha um ressentimento a gente tá andando num lugar parecido e a gente precisa construir uma pactuação do que é possível fazer do ponto de vista da questão social e que abranja políticas de estado o problema do Brasil é que o Brasil tem um horizonte eleitoral agora pra gerenciar essa crise eu digo de dois anos quem é que consegue fazer uma coisa assim nós precisamos ter uma política por exemplo para o 5G né de 20 anos porque assim o 5G ele não pode estar só na secretaria da escola ele precisa estar à disposição dos alunos ele precisa penetrar nos processos industriais porque se você não tiver essa oferta como é que você vai trazer a indústria para o estado do Maranhão não tem como né então assim agora você não resolve esse problema no horizonte de dois anos né você os seus compromissos políticos eles não vão além desse horizonte e isso que está faltando para o Brasil está faltando para o Brasil reconhecer o direito do outro frequentar o mesmo shopping o direito do outro andar de avião Felipe eu queria que a gente fosse para o intervalo agora na volta a gente vai falar exatamente sobre isso eu queria até colocar para você depois umas frases aí do Adam Smith para a gente para a gente analisar que tem a ver com isso que você está falando depois do intervalo comercial já já a gente volta aqui com o Em Alta entrevistando o economista Felipe de Holanda voltando com o programa Em Alta nesse sábado na sua companhia e aqui no estúdio a gente está com o economista Felipe de Holanda Felipe a gente falava aí dessa questão que é preciso ter um diálogo um pacto social mas a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil né quando a gente olha para esse Brasil e meio que para essa bagunça institucional e esse caos social que a gente está vivendo agora vamos só ver uma frase aqui do nosso ministro Paulo Guedes você vê um prato de um classe média europeu que já enfrentou duas guerras mundiais são pratos relativamente pequenos e os nossos aqui nós fazemos almoço em que às vezes há uma sobra enorme afirmou toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas mendigos desemparados é muito melhor do que deixar estragar essa comida toda nossa essa frase assim teve uma repercussão extremamente negativa pelos termos que ele utilizou pela forma como ele fez esse comparativo e um comparativo difícil de se fazer Brasil, Europa América Latina e Europa como é que você vê? eu lamento você coloca no nosso reajuste? não, não eu lamento eu lembro do ministro Paulo Guedes lá naquele encontro em Davos o primeiro e ele falando sobre o Brasil ele dizendo down there down there em Brasil lá embaixo aquela visão que ele tem eu tive na Disney essas coisas de Devafib não sei o que eu nunca vi tanto desperdício na minha vida os super size a quantidade de plástico de isopor e de comida jogada fora nos Estados Unidos ali sim a grande máquina de desperdício mundial evidentemente é um absurdo um ministro que está conduzindo uma política econômica que não gera crescimento econômico que gera o aprofundamento do desemprego e da fome quer dizer nós estamos falando de 15% da população do Maranhão em extrema miséria 20 milhões de brasileiros com fome e ele dizendo que se a classe média daqui que é por sinal cada vez menor o grupamento comparado com o europeu que a saída é a classe média sair de suas casas para alimentar os vizinhos porque a política econômica tem prioridades como por exemplo privatizar o patrimônio público por preço simbólico para depois fazer o asset stripping então assim me parece um delírio de uma pessoa que está mais preocupada com suas contas lá nas Bahamas também ele não gosta da tributação nos Estados Unidos ele gosta de algumas coisas então assim eu acho lamentável eu acho que a assistência social é fundamental mas você precisa ter política pública no sentido de combater a fome então por exemplo esse governo incrivelmente em 2020 deixou o Brasil exportar arroz para a China a China comprou todo o arroz excedente do Vietnã das Filipinas tradicionais exportadores inclusive para o Brasil e comprou do Brasil e a população brasileira conviveu com o preço do arroz 140% acima é assim que Paulo Guedes está alimentando essa é a coisa mais efetiva ou seja menos comida no nosso prato para que a gente se compare aos europeus que comem menos também ele quer empobrecer a classe média também vamos ver agora o Adam Smith considerado o pai do liberalismo econômico e tem umas frases dele que eu gosto muito o que vai gerar riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal é possível fazer isso hoje a gente está falando desse pacto todo mas eu penso que isoladamente a gente não consegue isso tem que ser feito de forma coletiva assim as pessoas comentam muito o Adam Smith era um filósofo até porque o economista profissional surgiu lá pelo meio do século XIX e ele a riqueza das nações é de 1776 mas uns 4 anos antes ele tinha lançado a teoria dos sentimentos morais então assim ele tinha essa visão de que o mercado ele é um instrumento de desenvolvimento econômico porque ele permite o aumento da produtividade pela divisão do trabalho social e isso é verdade mas não é verdade em todos os mercados os mais dinâmicos a competição ela funciona de uma forma muito diferente é uma competição estratégica é uma competição que tem um Estado no meio vamos olhar agora então por exemplo para as questões ambientais ou para as questões do 5G em escala mundial nós vamos ver que existe coordenação né e que a riqueza das nações por exemplo quando você tem por exemplo o argumento de outro ilustre economista David Ricardo né deixa um país se especializar na produção por exemplo de produtos primários e o outro de produtos industriais eles trocam o melhor para todo mundo talvez seja hoje mas se esse que está só se especializando na produção de produtos primários não tiver uma estratégia para avançar ele vai ficar ele vai estagnar todo mundo faz aquilo o mercado anda assim né esses produtos primários que ele produz não pagam impostos e geram poucos empregos né então assim o liberalismo é bom no quintal dos outros e o que nós podemos dizer grande respeito pelo Adam Smith e grande respeito também por ele dizer essa coisa que onde há grande propriedade há grande desigualdade e o que nós vimos nos últimos 40 anos isso é assertivo assertivo mas o que nós vimos nos últimos 40 anos nos Estados Unidos na Europa né e no Brasil particularmente nos últimos 20 anos porque a gente estava derrotando a ditadura fazendo constituição cidadã mas depois entramos nessa lógica é exatamente a desregulamentação dos mercados o sistema financeiro deixado a destruição dos sindicatos né daquele tipo de organização social que defendia que defendia a posição relativa dos trabalhadores o aumento da exclusão social inclusive nos Estados Unidos né ali você não explica um fenômeno de um Trump nem de um Brexit na Inglaterra se você não olhar pra parte de baixo da pirâmide dos Estados Unidos que hoje você tem ali 10% da população que vive dentro de carros que vive tangida né que o fosso entre ricos e pobres você tem esse tesos aí né o cara da né bilionário trilhardário aqui comprando os satélites o céu do Brasil e lá você tem uma exclusão social não são apenas os hispânicos os negros né gente de classe média que foi pra baixo né então assim o liberalismo nós estamos vivendo uma virada histórica já teve o primeiro canto disso que foi em 2008 aquela bagunça de você financiar gente que não tinha renda não tinha patrimônio pra poder comprar casa as pessoas compravam casa comprava o carro daqui a pouco ninguém podia pagar como é que deixaram fazer isso e quebraram grandes bancos ali você já começou a fazer a crítica do liberalismo por exemplo o Banco Mundial o FMI dizendo olha nós erramos esse monstro ficou desregulamentado o monstro financeiro a exclusão social aumenta a violência a gente paga o preço depois na democracia né o roteiro então nós precisamos ter uma consertação social digamos assim e eu acho que hoje ela passa pela solidariedade em primeiro lugar passa pela transição energética e aqui é uma área de privilegiada pra fazer isso como política pública e nós precisamos de ter uma economia industrial da saúde se a gente conseguir avançar nessa agenda nós vamos engendrar um crescimento capaz de melhorar a exclusão do emprego que essa que é essencial a exclusão do emprego ela não vem na assistência social ela vem no perfil do investimento público e privado então o que está faltando no Brasil é mais Estado mas não um Estado corrupto não um Estado patrimonialista que protege castas um Estado que seja capaz de manter políticas para além do horizonte eleitoral de curto prazo né eu acho que esse é o Felipe e o que que está faltando para o Maranhão você esteve à frente do Imesc né recentemente fez um trabalho magnífico lá em frente frente ao Imesc e teve a oportunidade de conhecer né toda essa cartografia de fazer esse trabalho né do Maranhão que falta e qual o cenário que a gente pode esperar desse Maranhão aí que está caminhando para 2022 e para o próximo governo de eleição eu vejo que nós parte do sistema Brasil e parte do sistema Nordeste né nós vamos continuar enfrentando um ano difícil do ponto de vista de atividades né se a pandemia evoluir melhor a gente não tiver mais ondas significativas e a coisa né vai aparecer um monte de gargalos de infraestrutura né então eu vejo uma digamos assim um período de curto prazo de dificuldades eu acho que nós avançamos muito no conhecimento do nosso estado né por causa dos métodos modernos de digamos assim os grandes bancos de dados georreferenciados hoje a gente tem mais dados pesquisas né quer dizer a gente tem essa tecnologia isso é mais barato produzir os dados eles têm menor maior tempestividade quer dizer você fica sabendo por exemplo estatística de nota fiscal eletrônica você sabe dentro do mês né estatística de mercado de trabalho com o mês então a gente e ao mesmo tempo fizemos grandes estudos territoriais importantes como o zoneamento ecológico econômico tanto do bioma amazônico como do restante do estado dos cerrados fizemos o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana e temos assim tivemos experiência né de ir a Singapura de ir a China de ir aos Estados Unidos a União Europeia para negociar temas de interesse do estado o que nós precisamos fazer nós precisamos transformar essa busca de investimentos e particularmente nesses três eixos que são estruturantes e aqui no Maranhão a gente vê que nós temos sem dúvida nenhuma uma possibilidade muito grande de avançar pela reorganização da utilização da terra no sentido de melhorar a eficiência da nossa pecuária e adensar as cadeias agro industriais agroalimentares nós podemos alimentar uma parte do Brasil e podemos alimentar o exterior porque nós temos uma logística mas para isso nós não podemos apenas ver granéis líquidos e sólidos como atividade portuária veja esse porto a gente precisa ver alimento né então a gente precisa ver alimento a gente precisa contenerizar né o o que chama que é você botar né exportar produtos com valor agregado e assim particularmente na parte do planejamento planejamento territorial ele não pode ser apenas legitimação ou marketing político planejamento territorial tem que ser um compromisso com o futuro ele tem que ser uma política de estado ele tem que estar amparado num corpo técnico permanente com estruturas de incentivo digamos assim republicanas naturalmente né ao largo da pressão dos interesses políticos de curto prazo nós continuamos sendo eu não sei se por essa altura mas o um dos únicos ou o único estado do nordeste que não tem uma operação ativa com o banco mundial e com o banco interamericano de desenvolvimento não obstante a qualidade dos nossos técnicos e a qualidade do nosso conhecimento sobre o estado né então como intelectual como pessoa que passou pelo exercício do governo e compreendeu essa coisa do curto prazismo que o sistema político coloca eu posso dizer o seguinte o que eu sonho o que eu almejo nessa coisa de pensar o Maranhão de traduzir essa experiência que eu tive para os novos que estão chegando aí vamos construir políticas de estado de planejamento territorial vamos ver as oportunidades o que o mundo está dizendo é por aqui que vamos sair da crise e o Maranhão ele pode desempenhar um papel positivo ele pode dar um salto de desenvolvimento mas para isso ele precisa ter entender que o tempo da mudança das instituições não se dá em dois anos Felipe dá em uma geração muito obrigada muito obrigada pela sua participação em alta a gente poderia fazer mais um mais uma hora aqui de programa para discutir todas essas questões queria agradecer muito a tua presença aqui ter aceitado esse convite para discutir com a gente todos esses assuntos aqui esclarecer o nosso telespectador de como que a gente se posiciona em termos de Brasil em termos de Maranhão dentro desse cenário todo feliz Natal para você um feliz ano novo e a gente ainda vai se encontrar muito em 2022 beleza eu agradeço o convite é luxuoso poder conversar tanto normalmente o tempo da televisão a gente fica ali restrito e eu adorei a experiência obrigado muito obrigada e o em alta deste sábado vai ficando por aqui a gente tem um encontro marcado no próximo sábado a partir das 8 horas da manhã até lá um ótimo final de semana para você a gente tem um ótimo final de semana a gente tem um ótimo final de semana